Música 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 Vai 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 Vai, toma Escrito em cima? É, o que você acha? Já está gravando há 12 segundos Vai saber que é a Black Air Player Tá bom então, vai O que você quer? Vai, toma Começando Mais um programa Black Replay Começando mais um Black Replay Não é só isso? Sem graça? Mas vai ter a vinheta E aí Dois minutinhos Defezinhos Cachotinhos E aí suas defezinhas E aí seus cachotinhos Começando mais um Black Replay Hoje com Anderson Versus Wolf Monstro Mãozão 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 Goleiros Anderson Do Flensburg E Wolf Do Kiel Hoje nós vamos analisar Um Um Melhores lances Melhores defesas Do jogo que teve contra Do Kiel contra o Flensburg Né? E o O resumo do jogo Foi esses dois E o jogo foi só dos goleiros Só de defesa Foi praticamente os dois É Eu não vou falar Não vou falar agora né Mas um salvou o time É Né? No finalzinho Então a gente vai dar uma olhada nos lances E é isso aí Roda a vinheta Então dois minutos de jogo Um jogo 0 a 0 ainda Flensburg no ataque O Glendorf Glendorf né? Primeiro 9 Arremessa a bola O Wolf vai lá buscar Lá no cantinho com o pezinho Não é Não tem muita dificuldade Pro Wolf ali não né O cara pega o pé Coloca o O pé pro lado Já tá o pé dele Já tá lá na lateral né O cara defende Aí Contra ataque pro Pro Kiel né O Raul Santos Sai na cara do Anderson O Anderson vai lá e E Caindo Só caindo Hum Joga a bola lá hein Lá Não posso falar Então vamos lá Que parte Bora Que partiu Fluta que partiu Eu gato um botão Um ovo Mas cabe Não com ovo Fluta que partiu De novo Aí logo em sequência Um contra ataque Do Flensburg com Weggit 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 Vamos acompanhar-nos. E que caixote. Só nas mãozinhas, senhor. Repara, sai sozinho cara a cara e é só aqui ó. Vai ser assim ó. Como é que fala? Boneco de Olinda. E vai e pega a bola. Aí depois... Vou no outro x1 entre o Eggert, o Eggert e o Wolf. Como sempre, deu o Wolf nesse jogo. O Eggert, pra vocês saberem, é o batador oficial de sete do Flensburg. E ele vai meter uns... Aí foi sete pro Flensburg, né? Aos quinze minutos de jogo. O Eggert foi lá. Quer meter uma vaselina nos sete metros no Wolf, cara. O Wolf que o tamanho do braço dele é maior do que eu, né? Só o braço dele. O braço dele passa, passa de mim. Acho que é do meu tamanho o braço dele. Só o braço. O tamanho do braço. O cara faz assim e fica parecendo um macaco. Tanto que o braço dele é grande, velho. Não, se liga. E o pior. Ele mandou a vaselina. A vaselina tava entrando. E ele deu só aquela... Só a mãozinha assim nos dedos. Sai daí. Bateu na mão dele, bateu no travessão e saiu. O cara é monstro demais. Muito monstro. Nossa senhora. Já começou a disputa boa. Aí não contente. Aos... Aos vinte minutos, né? Cinco minutos após o sete metro do Flensburg em cima do Kiel. O Kiel tenta bater um sete metro. Marco Vudin. Número quarenta e um. Foi tentar bater um sete metro em cima do Anderson. Mas que o Anderson viu? Só que o garoto não teve muita precisão. Então ele vai bater em cima do Anderson. Não dá mais nada. Tá, vai nem a plasticidade do set do Anderson. Ele levantou um pouquinho a esquerda assim, ó. Aí o Vudin falou assim, vai ser na direita. Ele levantou a direita, perdão. É, foi. Ele levantou a direita assim, um pouquinho assim. Vai ser na esquerda. Vai ser na esquerda. Ele levantou o chicote lá no... Pá! Tem! Vrau! 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 Tchau! 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 Catou lá na perninha esquerda lá em cima, né? Sequência... Contra-ataque do Flensburg. Contra... 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 Contra-ataque do Svan. E o Svan saiu sozinho. Cê sabe que o Svan bota a bola na mão dele e ele faz. Mas o... O Wolf... O Wolf... Monstro! O Wolf não deixou. Não deixa. Ele pegou e fez assim, ó. Tô aqui. Tô aqui. Aqui não. Em cima de mim, acima do papai aqui, não vai entrar. Ele pegou e fez uma defesa caindo, né? Geralmente o Matias Anderson que faz muito essas defesas caindo. Mas o Wolf mostrou que ele sabe também. É. Falou que eu não fico atrás de você não, moleque. Moleque não. Véinho. 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 Moleque no sentido figurativo. Na sequência, o Eggert tenta sair cara a cara com o Wolf. Na verdade ele saiu cara a cara, né? É. Foi sair cara a cara. Ele saiu cara a cara. Wolf de novo com os braços dele de Bruneco de Olinda. Vai lá. Vai, vai. Vem. Vamos dançar. É, agora foi aquela... Aquela pancadinha. Só o braço assim, ó. Estilandinho, sabe? Olhando assim parece que ele defendeu com o pé, né? Mas você vai ver o replay só. Ele levantou o pé lá em cima só que foi só o braço. Na sequência, o Run Dunk. Vamos combinar aqui. No curto não vai entrar, né? Não vai entrar. É meio difícil já. No curto não vai entrar. Ele tava muito bem posicionado. No longo, ele já pega e imagina no curto. No curto ele só fez, ó. Só fechou o longo. Simplesmente, ó lá. Só pegou. Já tava fazendo a casinha aqui assim, ó. Esperou até o último momento. Livral! Livral! Tem! Tem! Toma! Nossa, parece que quase foi na cara do nega, hein? Quase. Aí, opa! Esse... Não, tem que voltar. Mas vai ter que parar. Aí, no finalzinho do jogo. Faltando... Exatamente... Oito segundos. Oito segundos. Que eu vencendo o jogo. Vencendo o jogo. De quatro a vinte e três. Né? Isso. Antes de rolar esse lance, o treinador te pediu tempo pra fazer uma jogadinha no Kiel. Aí ele entrou. Faltando exatamente oito segundos. A bola tava no wide hold. Tá ali no centro. Vai dar o passe para o Lucas Nilson. E o garotinho quer queimar a bola no meio do Anderson. Queimar a bola no goleiro. Faltando oito segundos. E dá o contra-ataque pro adversário. E veja na sequência. Ó. Queimou. Queimou. O Anderson defendeu no joelhinho. Já rolou o contra-ataque ali. Contra-ataque. Aí o Wolf cata uma, vai lá e salva outra. E ele fica puta com o Nilson porque o garoto me pega e faz um centímetro. No último lance. Olha lá. Não. Tinha acabado o tempo já. No contra-ataque o Mahé. Reversou. Reversou. No curto. O ovo vai e cata. Aí ele... O ovo vai e pega com o pezinho. Né? Não. Com a mão primeiro. Ah é. Perdão. Perdão. Aí no segundo. Eu acho que essa bola poderia ter entrado. Sim. Ele não entrou porque ele levou um contato. Não. Não. Porque o ovo chutou a bola muito bem certo. Olha pra você ver o contato que ele levou. Não. Certo. Só que se o ovo tivesse chegado errado. Não tivesse chutado certo. A bola tinha batido uma travessão e tinha entrado. É. É. Outra coisa. Se ele não tivesse levado o contato mesmo ele teria feito gol. É. Certíssimo. Ele teria feito gol. Então... O Lucas Nilson. Ele errou. Ele errou. Foi ruim mas foi bom. Foi bom. Porque... Só foi... Só foi... Ruim porque... Porque... Como é que fala? Porque ele é que é bom. Ele deu uma puxa no coração. É. Com os sentimentos. Porque todo mundo ficou... Não vamos falar não. Veja. Vamos lá. Aí foi o 7. Egert de novo. Especialista do Frensburg. Vai lá e me soca a bola na trave. Na trave. Na... Mentira. Defendeu. Com os olhos. Com os olhos. E fez um... Vai na trave. E foi. Saiu. Feio. Aí... Quem ficou feliz com essa trave? Lucas Nilson. Que não levou a culpa do empate. O cara vai lá. Faltando 8 segundos. Queima a bola no gol. Contra ataque. Frensburg. Frensburg. Quase faz o gol. A bola sobra no isvan. Ele vai e faz 2 minutos no isvan. Era para empatar o jogo. Ia empatar o jogo. Ia empatar o jogo. Ia empatar o jogo. Se não fosse ele também. Então ele errou. Ele errou. E fez o certo. O certo tipo assim. Parou a jogada. Parou a jogada. Foi ruim, mas foi bom. É isso aí. Né. Mas... Se o Frensburg tivesse feito o 7. Ele teria sido crucificado. Agora eu não sei se ele tinha intenção de parar a jogada daquele jeito. Porque pra mim eu acho que ele tropeçou e acabou encostando nele sem querer. É. Não sei. Mas acontece. 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 Seja tropeçando sem querer. Por querer. 2 minutos de qualquer jeito. 2 minutos de 7 metros. Mas... É muito bom fazer a análise de um jogo de alto nível desse. Porque custa achar um zelo assim. É verdade. Desafio. Black Replay. Hoje o desafio é tipo imagem em ação. A gente vai ter 1 minuto. Para poder desenhar. A Lala escreveu pra nossa... A nossa produtora. Nossa produtora. A nossa produtora escreveu... É... 6 palavras aqui. 3 pra cada. Né? 3 rodadas. 3 rodadas. E no final quem perder vai ter que comer uma colherzinha de café puro. Só uma colherzinha. Uma colherzinha. Beleza? Beleza. Então vamos lá então. Ai que... Então vai. Ipa ou par. Para ver que começa. Ipa. Par. Deu ipa. Deu 7 e eu... Eu começo... Tem que tirar um papelzinho aqui. Aí eu tenho que tentar adivinhar o que tu vai desenhar. Então vamos lá. Aqui pra vocês ó. Galera me ajuda aí. É... Vamos lá colocar o cronômetro. Eu tenho que ficar preparado. Então vamos lá galera. 1 minuto hein. Vamos lá. 3... 2... 1... Valendo. Vamos lá. Ixi. O que que é esse trem? Quadrado? É uma casa? Uma camiseta? Camisa? Vai camiseta. Vai. T-shirt? Que que é véi? Esse é uma camisa. Uma pessoa. Manto. Uniforme. Eee. Trinta e dois segundos. E olha que eu nem desejo. Vamos lá galera. A palavra é... Não sei se eu vou dar conta de desenhar isso aqui não. Mas vamos lá né. Tô bem que eu vou dar. Pera aí. 1, 2, 3 e... Valendo. Isso aí não tem habilidade. Vou o trem. E aí agora? Tem que parar aí? Tem que selecionar outro lugar. Ah só. Que porra? Que isso? Quadra? Não. Área? Não. Vou o trave. Mais ou menos. Isso mesmo. Trave plana? Não. Trave plana? Não. Boleiro? Acertou. Vinte e... Vinte e nove segundos. Nossa. Tô perdendo aí. Gosta hein. Gosta hein. Essa foi mais fácil. Eu fiz... Eu fiz palavras fáceis velho. Então vamos lá. Tá um a zero pro Dudu. Vinte e dois segundos contra vinte e nove segundos. Vamos lá hein. Cara. Nossa. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três. Dois. Um. Valendo. Quadra. Teve visão. Que? Que trato. Teve visão. Teve visão. Que? Relacionada à grandibol seu filho. Relacionada à grandibol? Sete metros. Área de goleiro? Quase. Área? Não. Não. Eu não posso falar nada. Ah! É... É... Área de substituição? Já perdi. É... 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 Trave. Plana? Não. Quase. Trave. Ok. Trave. Gol. Área de goleiro. Área de goleiro. Área... Gol. Trave. Plana. Trave. Trave. Tranqui... Trave. Travessão? Trave. Plana. Trave. Faça. Quadrada. Trave. Que? Isso aí é trave plana. Não é trave quadrada. Olha lá. Trave quadrada. Nossa. Agora perdi. Como assim? Trave quadrada. É trave plana. Não é trave quadrada. Eu não sei o que é trave quadrada. Vai mudar. Ó. Essa produção me ajuda demais. Vai mudar. Ficou? Ficou 55 segundos. Eu perdi essa também. Eu tenho que comer café. É. Nossa senhora. Nossa. Isso sim. Eu vou acertar. É quem? É. Sou burro. Trave plana. Que chama o treino. Trave quadrada. Não. Falei. Trave plana 300 mil vezes. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Não dou conta, não. Ai, velho. Vai pra te reclamar. Ah, não. Já perdi. Essa aqui, vê. Essa aqui é impossível ele não acertar. Já perdi. É só você fazer o desenho do gato. Sacanagem. Mas também eu nem sei como é que eu vou fazer esse desenho, mas tudo bem. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lobo. CDH1. Acertou. Não. Já perdi. Eu falei. Nem adiantou lá. 18 segundos. Sam, você é burro. Eu te dei a dica. Você me deu a dica de quê? Faz o desenho bugado. Mas como é que eu vou fazer o... Não, eu posso fazer isso não. Como é que eu vou fazer o desenho bugado do CDH1 só que vocês... O único coisa que tem pra lembrar é o... É o escudo. Você é burro. É, eu sou burro. Você que é jumenta. Você vai fazer a última rodada mesmo? Só pra me humilhar? Não, eu vou com meu café. Não, eu vou com meu café. Eu vou terminar. Eu vou com meu café aqui, ó. Tá vendo, galera? É isso aí. Tá bom. Se eu for abaixo de 10 segundos, você perde, então. É muito fácil isso aqui. Não, perdi. Ah, já ganhei. Então não vai pro quarto, Howard. Faz a última, então. Não vai. Um. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai, Leandro. Tem a bola? De rende-bola? Nossa! Seis segundos! Estão falando? Nossa! Essa foi boa! É seis segundos. Tô bem. Tô zen. Que sorte, hein? Show. Vou encontrar dois a um. Deixa eu procurar aqui. Tô procurando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Se eu paguei aqui enquanto você... É fácil, mas eu não sei como é que eu vou desenhar. Mas tudo bem. Vamo lá então, cara. Ai, ai. Vai. Aí. Um. Um. Vai. Vai lá, Leandro. Tá beleza. Beleza. Peraí, 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 é assim, gente, merda, peraí, essa menina. Ô, bosta, que esmerda. Parece um mamilo. Mamilo? Nenão. Que que é essa arma? Parece outra coisa. Vai, Nenão, Nenão. Tá demorando, eu nem vou saber o que que é. Tênis. Acertou, hein? Vocês chutaram em uma meia nessa. Aí, só terminar aqui. Ih, que tênis do papai não é? Tá voltando pra colocar barça. É, oi, aí ó, pronto, aí ó, tênisinho, pronto, hein? Dois a um, lá lá, você quer fazer a outra rodada? Não, eu vou comer o tênis. Chuteira! Vai comer, vai comer. Vou ter que comer, né, fazer o quê? Agora eu vou tirar a colherzinha aqui pra ele. Vou tirar a colherzinha aqui pra ele. Só pra contar, esse é o segundo desafio. Que é só que o outro a gente não postou. E ele perdeu. Errasa, fi! Errasa! Você quer... Que isso? Delicinha! Nossa senhora. Delicinha, segura aí pra nós. Comenta. Então vamos lá. Ó, se eu cuspir aqui eu não vou limpar essa bagunça. Vai cuspir não, tem que engolir. Senão vai ter que comer outro, hein? É, como é que eu vou engolir isso aqui no circo? Então vamos lá, vamos lá. Engolir, hein? Um, dois, três e... Foi! Oba! Já não, velho! Foi muito forte! Ai! Não deu muito forte, velho! Não deu muito! Pode comer! Ah! Pega a água! Deveu a mão pro porta! Tô cuspindo tudo! Termina! Dá uma baguninha! Dá uma baguninha! Dá uma baguninha! Cope de chicopente! Cuspindo a televisão! Olha, eu sinto o casco da televisão! Ai, eu tô morrendo! Nossa, velho! Que ruim! Ai, eu tô morrendo! Olha isso aqui! Isso aqui não desce, velho! Não desce! Eu trezei, mas não deu! Desculpa aí! Deixa eu filmar isso aqui! Você fala que não dança! Vem! Não desce! Não desce, cara! Não desce! Não dá pra descer! Bate água aqui! Bateu na garganta! Voltou tudo! Não gosta de café! Não dá! Vamos lá! Próximo vez, você tem que vencer o desafio também, né? Hã? Próximo vez, você tem que vencer o desafio! É, eu tenho que vencer o desafio, né? Porque eu tô cansado, né? De perder! Não tô sem brigantes, caralho! Tá, mas também, né? O tempo... Eu ia acertar o trem em menos de 10 segundos! Falei 3 vezes o Trave Plano! Ah, o Trave Plano falou! Caralho, né? Oi! Falei 3 vezes o Trave Plano! Mas o Trave Plano você não falou em menos de 10 segundos, não! Falei menos de 20, pelo menos! Eu já tinha ganhado você, já! Se fosse tirar no desempate, um 20 ou 6! Se vocês acham que eu sou incapaz, então... Da próxima vez... Eu vou de pessoa! Já filmou a sua casa! Já era ser incompetente! Vai! É isso aí, galera! Chora mais! Falar o que mais? Chora mais! Chorar não, quer chorar mais não! Como é que chora com café e tupido na minha intestina? É isso aí, galera! Gente, fomos aqui com mais um desafio do Black Replay! Ficou a minha casa tudo cheia de café, que eu vou ter que limpar se não meu pai vai ó! E ele tá quase chegando! É! Mas é isso aí! Obrigado! Você curtiu! Curte e compartilha! Mostra pro seu cachorro, pra sua avó, pros seus parentes e tudo! E é isso aí! É nóis! É isso aí! Valeu! E hoje eu vou deixar o link do jogo que foi mostrado aqui em baixo, pra vocês poderem ver e analisar bem o jogo por inteiro! Fechou? Valeu! Até mais! Caralho! Tá certo! Nem vou beber essa água, porque eu não tenho café de tempo!